A motivação da sua vida deve ser você mesmo e, em segundo plano, aqueles que você ama. Se você fala, não quero ninguém na minha vida sozinho, que seja você mesmo, essa é a motivação. Mas você precisa ter a visualização do seu sucesso diário, não, ah, eu quero, trocar eu quero por eu vou, não, nossa, seria legal trocar, seria legal por terei, irei, farei, serei. Ou seja, assumir que você vai estar naquela posição e visualizar diariamente você naquela posição. Visualizar você na sua casa que você quer, não você com o carro que você quer, com a conta pancária que você quer. Por quê? Isso é uma técnica usada das pessoas mais famosas e mais muito sucedidas. Agora de manhã, receta. Garanta que você se livra de todos aqueles que não se atrapalham. Limpa o meio de campo, visualiza de manhã cedo tudo o que você vai ser na sua vida. O que você vai ser, o que vai ter, o que vai se ter na sua conta de banco, o que você vai dirigir, a casa que você vai ter. E viva aquilo dentro da sua alma para que ela possa se transformar na sua realidade, através de uma impressão holográfica do tempo, do espaço, daquilo que você quer. A CIDADE NO BRASIL 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 E com...